Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo, o assunto do vídeo de hoje, bola de ouro. Quero relembrar nesse vídeo a última vez que a gente teve a bola de ouro diferente do prêmio dado pela FIFA. Então é importante a gente entender toda essa mecânica do prêmio, para a gente tentar projetar um pouquinho a premiação da bola de ouro de 2019. A premiação da bola de ouro de 2019 será nesta segunda-feira, dia 2 de dezembro. Você tem ali como os principais favoritos Messi e Van Dijk, o Messi do Barcelona e o Van Dijk do Liverpool. E aí eu quero, vou tentar fazer aqui um exercício para a gente lembrar, para a gente recordar quando foi a última vez que o prêmio da FIFA e o prêmio da bola de ouro, eles divergiram. Eles ficaram diferentes e a gente vai ter que voltar lá a 2004. Antes disso, dá aqui uma passada. O prêmio da bola de ouro, o prêmio da France Football, ele é dado desde lá, desde a década de 50, pela revista France Football. Até 1994, ele era exclusivamente dado a europeus. A partir de 1995, também puderam ser premiados jogadores nascidos em todos os continentes. E esse prêmio, a bola de ouro, ele permaneceu praticamente incontestável até 1990, quando ele basicamente era o único grande prêmio individual dado no futebol. Em 1991, a FIFA criou o seu prêmio, o prêmio de melhor do mundo da FIFA, que hoje se chama FIFA The Best. E aí o primeiro ganhador foi o alemão Lothar Matthaus. E o prêmio continuou assim até 2009, quando a gente sempre teve, de 1991 até 2009, o prêmio da FIFA e a bola de ouro. De 2010 a 2015, os dois prêmios foram unidos e aí se criou o FIFA Balandor, a bola de ouro da FIFA. Então você só tinha um prêmio. Então de 2010 a 2015, não cabe aqui essa análise, porque era só um prêmio, lógico que só uma pessoa ganhava. E a partir de 2016 voltamos a ter dois prêmios, a bola de ouro, continua a mesma, e o FIFA The Best. E por que eu estou falando isso? Porque a gente teve no FIFA The Best a coroação do Lionel Messi. O Messi foi eleito em 2019 o melhor do mundo da FIFA. Mas o Van Dijk, ele foi eleito o melhor jogador do continente europeu, o melhor jogador da UEFA. E na votação do FIFA The Best, se fosse pegar só a parte dos jornalistas, só a parte de votos de jornalistas, o FIFA The Best ele é composto de quatro votantes, né? Os capitães das seleções, os técnicos das seleções, isso 25% para cada um, né? Voto popular e voto de jornalistas. No voto dos jornalistas, o Van Dijk venceu. Então, no geral, deu Messi, no FIFA The Best. No voto só dos jornalistas, deu Van Dijk. Então a gente pode presumir, ou a gente pode pensar, que no bola de ouro que vai ser dado nesta segunda-feira, o Van Dijk tem boas chances. Por quê? Porque no bola de ouro, a votação é apenas de jornalistas. Na votação da UEFA só de jornalistas, ganhou o Van Dijk. Na parte do FIFA The Best só de jornalistas, ganhou o Van Dijk. E no geral, quando botou tudo junto no The Best, ganhou o Messi. Então a gente pode presumir. Então vamos voltar ao ano de 2004, quando foi a última vez... Ah, antes disso, de 91 a 2009 e de 2016 a 2019, então nesse período aí, antes da junção e no período pós-junção, nós tivemos sete vezes em que o prêmio de melhor do mundo da FIFA foi diferente do prêmio da bola de ouro. Vamos lá. Em 91, na FIFA ganhou o Matthaus, na bola de ouro ganhou o Papin, o francês. Em 94, na FIFA ganhou o Romário, na bola de ouro ganhou o Stoichkov. Aí provavelmente porque em 94 não podia votar em quem não fosse europeu. Porque acho que provavelmente, pela Copa do Mundo, por tudo aquilo, o Romário ganharia. Em 96, o Ronaldo ganhou o prêmio da FIFA, o Matthias Sammer, que liderou a Alemanha, o título da Euro, ganhou a bola de ouro. Em 2000, o Zidane ganhou o prêmio da FIFA e o Figo ganhou a bola de ouro. Em 2001, o Figo ganhou o prêmio da FIFA, o Owen, o Michael Owen, ganhou a bola de ouro. Em 2003, o Zidane ganhou o prêmio da FIFA, o Nedved, o tcheco, Peter Nedved, não, Pavel Nedved, ganhou o prêmio da bola de ouro. E aí chegamos ao motivo desse vídeo em 2004, a última vez que o prêmio da FIFA foi diferente da bola de ouro. O Ronaldinho Gaúcho ganhou o prêmio da FIFA e o Cevichenko ganhou a bola de ouro. E é engraçado, por quê? Porque as premiações, você vê como são diferentes da atualidade. O Ronaldinho foi eleito o melhor do mundo em 2004 e na temporada 03-04, que na prática é a temporada que você avalia para votar no prêmio de 2004, o Ronaldinho ganhou zero títulos com o Barcelona. Você vê como, né, hoje fala-se muito, ah, no título, não decidiu nada, não ganhou nada. O Ronaldinho na temporada 03-04 não ganhou nenhum título com o Barcelona e foi eleito o melhor do mundo da FIFA. O Ronaldinho na temporada 2003-04 jogou 45 vezes, fez 26 gols e deu 16 assistências. Ótimos números, ótimos números, antes da existência de Cristiano Ronaldo e Messi, porque, né, se você considerar o que fizeram depois Messi e Cristiano Ronaldo, com seguidas temporadas de 50 gols ou mais, com muitas temporadas de 10 ou 15 assistências ou mais, os números do Ronaldinho foram bons. Aí prevaleceu demais a magia com que jogava o Ronaldinho, com que jogou o Ronaldinho na temporada 2003-04, porque o Barcelona não ganhou nenhum título, mas o Ronaldinho começava tanto a encantar, a fazer aquelas magias jogando pelo Barcelona, resgatando o time do Barcelona, trazendo de novo o orgulho do time do Barcelona, que o Ronaldinho na votação da FIFA acabou prevalecendo e sendo o melhor do mundo da FIFA no ano de 2004, mesmo sem ganhar nenhum título. Vamos para o Cevichanko. O Cevichanko foi um atacante fantástico no final dos anos 90, né, que faz uma temporada maravilhosa pelo Dinamo de Kiev, semifinalista da Liga dos Campeões, em 99, pode ser, acho que em 99, e depois na primeira metade da década passada vai muito bem no Milan, faz história no Milan, na temporada 2003-2004 o Cevichanko ganha o italiano com o Milan, o único italiano da passagem dele pelo Milan, na temporada 2003-2004, e no início da temporada 4-5, ainda dentro do período de votação, ele ganha a Supercopa da Itália. Vale lembrar que no início da década passada a relevância do italiano era muito maior do que é hoje. Então, isso daí impulsionou o Cevichanko. Em números, o Cevichanko jogou também 45 vezes, mesmo número do Ronaldinho, e fez 29 gols e deu 4 assistências. Ele foi muito bem na temporada 2003-2004? Foi. Mas, parece muito que esse prêmio da bola de ouro da temporada 2003-2004, ele vem meio que no resquício dele não ter sido premiado em 2003, quando ele é o principal personagem do Milan campeão europeu. O Milan foi campeão da Liga dos Campeões em 2002-2003, naquela final dos pênaltis com a Juve. Mas quem ganhou aquela bola de ouro foi o Nedved, o tcheco da Juve, que não pôde jogar a final porque estava suspenso e tudo, talvez se tivesse jogado a final poderia a história ter sido diferente, aquela final foi bem ruim do ponto de vista técnico, mas o Nedved levou. Aí me parece que na votação ali o Cevichanko acabou, lógico, prevalecendo a temporada boa em 2003-2004, que ele jogou muito bem também, mas na temporada 2002-2003, talvez ele merecesse até mais do que na 3-4, porque além de tudo ele foi o principal personagem do Milan campeão europeu, apesar dos pênaltis defendidos pelo Dida e tudo mais. Então você tem isso. E aí ganhou o Cevichanko. Então, de novo, números também modestos, se comparados com a realidade de Messi e Cristiano Ronaldo. 45 jogos, 29 gols, 4 assistências. Aí prevaleceu essa relevância do campeonato italiano, que ainda era muito forte. E eu chamo a atenção. Na temporada 3-4, quem foi o campeão da Liga dos Campeões? O Porto. O Porto que teve o Deco jogando muito, mas em 2003-2004 o Deco não era um jogador com uma grife muito grande. O Deco ainda era um jogador que estava aparecendo, ainda era um brasileiro naturalizado, português, que jogava bem. Então você vê que nessa hora prevaleceu aí os dois votos com mais grife. O Ronaldinho, que não ganhou o título, mas já estava encantando no Barcelona. E o Cevichanko, que ganhou o título, mas que talvez merecesse até mais no ano anterior. E aí prevaleceu o prêmio do Ronaldinho na FIFA e o prêmio do Cevichanko na Bola de Ouro. Então você vê como eu estou dando aqui um apanhado de como a situação da votação mudou. Então nessa temporada agora, em 2019, tem muita gente que diz que o Messi não pode ganhar porque não ganhou a Liga dos Campeões. Uai, na última vez que o prêmio foi dividido, nem o Ronaldinho, nem o Cevichanko ganharam a Liga dos Campeões. Quem ganhou a Liga dos Campeões jogando muito, o Deco não levou o prêmio. Ele levou o prêmio de melhor da UEFA, mas não levou nem da FIFA, nem da Bola de Ouro. Então essa é a situação. Como eu disse, eu acho que há a possibilidade do prêmio dessa vez ser diferente, porque nas duas votações relacionadas às jornalistas, o Van Dijk ganhou. Mas você já tem muita gente influente, muito jornalista bem informado, dizendo que o Messi já foi informado que o Messi é o ganhador da Bola de Ouro. O que vai acontecer? Vamos ter que esperar até a tarde dessa segunda-feira para saber. E aí, o que você tem a dizer? Quem leva essa Bola de Ouro? Você lembra da Bola de Ouro do Ronaldinho? Do melhor do mundo da FIFA do Ronaldinho em 2004? Você lembra da Bola de Ouro do Cevichanko? Diz tudo isso aqui nos comentários. Aqui em cima você ativa o sininho das notificações para ser avisado quando tiver outro vídeo. Aqui embaixo você também se inscreve no canal se não for inscrito e deixa o like se você gostou do vídeo. Dois vídeos de opção aqui na tela para você assistir mais um. Toda vez que você ver dois vídeos seguidos, você ajuda o canal do VSR a crescer, dá aquela moral aí. Muito obrigado. Valeu. Tchau.